Hoje é a terceira aula de História. Assunto, revisão do tempo, as fontes históricas, a história e a arqueologia. Vamos lá? O tempo. O tempo, eu já passei isso para vocês, é a página do livro. Então, tudo o que aconteceu em relação ao livro, o tempo, a história do tempo em relação ao ser humano, isso tudo vai cair lá no teste e provavelmente na prova. Então, eu vou ler aqui. O tempo nunca para. Você consegue ver ou tocar o tempo. Será que é possível observar a paisagem do tempo? Observe essas imagens. Existem 2006, 2011 e 2015. Pode ver que são diferentes. Tem o neném, a adolescente e a jovem. Quer dizer, aí você vê que por aí o tempo passa, né? E a mesma coisa é quando é 9 horas da manhã, 16 horas que é a tarde e 21 horas que é a noite. Você vê a diferença de um tempo para outro. Então, o tempo sim, a gente não pode tocar nele, mas a gente pode ver ele passar, né? Então, vamos continuar. O tempo e o calendário. O tempo, a gente precisa do calendário para ver o tempo. Então, vou ler um pouco e já li para vocês na última aula. Então, eu estou fazendo uma revisão. O tempo e você. Pense nessa atividade que você faz durante o dia ou a cada dia. Elas são organizadas de acordo com o dia da semana. Suas atividades têm horas certas para começar e terminar. O calendário ajuda a organizar nossas atividades ao longo da semana e do mês. Veja imagens abaixo. O calendário tem 365 dias a cada 4 anos. Tem 366 dias. O calendário é o ano que se fecha. O calendário usado no Brasil e em vários países do mundo é chamado Gregoriano. Mas existe outro tipo de calendário. Então, esse calendário apresenta os meses que são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E em cada mês existe os sete dias da semana, que é contado de 1 a 30, porque tem alguns meses que tem de 1 a 30 e outros de 1 até 31. Então, o calendário mostra os meses e as semana e o ano. Continuando. No passado, os povos criaram diferentes calendários. O povo maia, por exemplo, construiu o seu calendário observando o movimento dos astros no céu. Com o passar do tempo, as pessoas inventaram várias maneiras de medi-lo. Conheço algumas. Eu falei na aula anterior, então eu não vou repetir, eu só vou falar mesmo quais são, mas eu não vou citar o que é. Porque na aula anterior eu já falei sobre isso. O relógio maia, o calendário maia foi gravado em pedra há mil anos, tem o relógio digital, tem o relógio de ponteiro, ou seja, analógico, e tem o relógio da água. Minha voz não está muito boa, não estou meia rouca, mas estou tentando falar ao máximo alto para poder vocês entenderem. Vamos partir para a outra. Isso tudo são revisões. As fontes históricas. Você sabe o que é fontes históricas? Também já passamos por isso, já demos isso, né? A semana passada, foi a semana retrasada, que a gente já está na terceira aula, né? Então eu vou ler também e vou falar um pouco. As fontes históricas. Você sabe o que é fontes históricas? Como é possível conhecer fatos que aconteceram há muito tempo? Como saber o que modo as pessoas viviam em diferentes momentos do passado? Você já pensou sobre isso? Descobrir o passado é um trabalho de detetive. Podemos estudar as fichas deixadas pelas pessoas. Essas fichas são as fontes históricas. Então as fontes históricas são as fichas deixadas pelas pessoas. Então eu vou ler todo porque eu já li a semana passada e expliquei a vocês sobre fontes históricas. E então vamos passar para o próximo bloco. Esse bloco fala um pouco sobre as fontes iconográficas, fontes materiais. E na página anterior tem algumas fontes também que eu não falei, mas vou citar agora no bloco anterior. Fontes escritas e as fontes orais também. Vamos partir para o outro bloco. As fontes e a história pessoal. E se uma pessoa quiser contar e escrever a própria história, quais são as fontes históricas que ela pode usar? Lucas tem 10 anos e está no sexto ano. Para terminar o semestre, cada aluno da classe vai escrever uma autografia. Então para ela fazer isso, as pessoas escreverem, elas têm que usar a autobiografia. Ela vai escrever uma história sobre ela ou história sobre alguma coisa. Só podemos fazer a história, a fontes histórica do passado e do presente. Do futuro não podemos fazer de jeito nenhum, viu? Então vamos passar para a outra. Isso tudo também aqui que eu vou falar foi da última aula. Luísa é o nome dado ao crânio mais antigo já encontrado no Brasil. A descoberta foi feita na Lágua Santa, Minas Gerais, onde há sítios arqueológicos. Então eu já falei sobre isso, que existem sítios arqueológicos que, no caso de Luísa, Luísa foi o fóssil mais antigo encontrado na América. Aí foi encontrado, foi colocado nesse sítio arqueológico. Não esqueça disso. Isso daí são repetições de aula já. Aí é o corpo, a reconstrução do corpo, a realidade do esqueleto de um sambaque. Já dei na outra aula também. Encontrado ao longo do litoral nordestino, gaúcho ou esmaiores são no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras partes do litoral. Os sabaques podem ser baques brasileiros. Foram encontrados nas cidades de São Francisco do Sul, Jaguaruna, Laguna e Garuba. No estado de Santa Catarina, onde temos formações com 30 metros de altura e 400 metros de extensão. O mais antigo sabaque brasileiro foi encontrado no Vale do Ribeira, em São Paulo. E tem aproximadamente 9 mil anos de existência. Então, ele tem 9 mil anos de existência e foi encontrado no Vale do Ribeira, em São Paulo. Então, é o mais antigo sabaque. Aí foi a atividade, né? A atividade do caderno feita pelo livro de história. Reproduza o quadro da página 19. Preencha-o com a rotina semanal. Resiste suas atividades escolares, outras aulas, além da escola. Esporte, passeio e também tarefas que você faz em casa. Então, o que é que você vai fazer? Tem um quadro aí. Esse quadro você vai colocar no caderno. E no caderno você vai fazer tudo o que se pede aí. Não esqueça de colocar tudo direitinho. Fazer igualzinho o quadro que tem aqui. O quadro é na página. Eu botei a página. É na página. Com certeza. Lá no diário eu coloquei. É difícil eu esquecer de fazer essas coisas. Mas é na página 19. Aí, a página 19 eu coloquei. Então, vocês vão fazer essa tarefa da página 19 no caderno. Não esqueça disso, viu? Vamos lá. Vocês vão ler esse texto, certo? Vão compreender esse texto. Eu vou ler aqui. Mas vocês vão ter que ler em casa também para poder fazer essa tarefa que eu estou passando. para casa, viu? Não esqueçam de ler. Eu vou ler aqui para vocês. E vocês vão ler em casa e responder a tarefa do lado. Ler e entender. Que tipo de história você mais gosta de ler? Na África, homens, mulheres e crianças se reúnem em torno da fogueira ou debaixo de uma árvore para ouvir os grilos, que são os contadores de histórias. A tartaruga e o leopardo. A tartaruga, distraída, como sempre, estava voltada para a sua casa um pouco tarde. Estava voltando para a sua casa um pouco tarde e tinha que apressar o espaço porque a noite começava a cobrir a floresta com seu manto escuro. Vocês sabem que a tartaruga anda bem devagarzinho. De repente, ela caiu numa armadilha, um buraco profundo, coberto com folhas de palmeiras, cavado no meio da floresta pelos caçadores de aldeia para aprisionar os animais. Então, ela vinha devagar, no passeio dela, e aí encontrou um buraco, uma armadilha, né? E caiu dentro desse buraco. Que os caçadores da aldeia faziam. Fazer A tartaruga, graças ao seu grosso casco, não se machucou naquela, mas, como escapulida ali, tinha que encontrar uma solução antes de amanhecer, senão ia virar sopa no caldeirão dos aldeões. Ela ainda estava perdida em pensamento quando um leopardo caiu também na mesma armadilha. A tartaruga deu um pulo e fingindo ter sido incomodado em seu refúgio, berrou para o leopardo. O que é isso? O que você está fazendo aqui? Isso são modos de entrar na minha casa? Você não sabe pedir licença? Gritava ela para o espantado leopardo. Você não vê por onde anda? Continuou a tartaruga. Será que não sabe que não gosta de receber visitas a esta hora da noite? Saia já daqui, seu pintado mal educado. O leopardo, bufando de raiva com o atrevimento da tartaruga, agarrou-a e jogou-a com toda a força para fora do buraco. A tartaruga, feliz da vida, foi embora para a casa tranquilamente. Então, para ela sair do buraco, o que ajudou ela foi o leopardo. Mas o leopardo poderia comer ela, né? Matar ela, qualquer coisa. Então, aí é um texto que eu li e vocês vão responder as questões da página 35 de acordo com a história, viu? Não esqueçam, está na página 35 a questão. Vamos lá? Correção do dia 8 dos 4 de 2020 no livro. Página 35. Olha a correção aí da página 35. Já está aí, viu? Já fiz aí, já deixei tudo pronto. Mas vocês vão tentar fazer sozinha. A mamãe de vocês vão ajudar, certo? Vamos lá. Por que era tarde? A resposta. Por que era tarde e logo chegaria a noite escurecendo a floresta? A letra B. A tartaruga caiu em uma armadilha. A letra C. O leopardo também caiu na armadilha. Aí, no relacione. Segundo. A tartaruga, apesar de ser menor e mais fraca, o leopardo conseguiu sair da armadilha. A tartaruga podia virar sopa ou ser devorada pelo leopardo. Terceiro. Vamos lá para outro. Aí, é a correção da semana passada do livro. Aí tem do lado, primeiro, história, historiador, pista, fotografia. No segundo, VFFV. São as respostas da correção da semana passada do caderno. Em que consiste o trabalho do historiador consiste em escrever o passado a partir das fontes e vestígio de orientação teórica? Para saber o passado, o historiador conta com a ajuda de quem estudar a experiência vivida ao longo do tempo. O que são fontes históricas? O que são fontes históricas? São documentos que permitem ao historiador contar e interpretar fatos passados. O que é sítio arqueológico? O que é sítio arqueológico? Segue correção do caderno de história do dia 1º de 4º de 2020. Correção também do livro, página 27. Segue também o Fazer a Página de História 35, não é 35, gente. É, Fazer a Página de História 35 e a correção da página 35 está aí, viu? Então, não esqueçam. Ok? A correção do caderno já está lá para você, o livro do caderno já está lá para vocês fazerem. Fazer. Tchau. Estou com saudade de cada vez que passei. Eu sinto mais saudade de vocês. Está em casa, não está sendo bom, não está nada bom para a gente, mas a gente tem que fazer isso, né? Até essa doença ir embora. E tchau. Um bom final de semana. Uma boa sexta-feira santa e até a volta. Tchau. Obrigado.